Essa música que eu fiz por um amigo, cara, chamado Alessandro Beleleu O cara que eu amo, mas o cara que... Um dos maiores cantores da minha geração Mas... Um dos mais feios também, né? Não, ó O Beleleu, ele é um dos melhores cantores do pagode Só que é feio Na mesma proporção E eu queria que alguém filmasse e mandasse pra ele O que é? Ô Timaya, tem alguém mais feio que o Beleleu aí por aí andando? Só tem um, mas a gente não pode falar o nome Você não pode falar o nome Mais feio que o Beleleu, só tem um, você não pode